Sabedoria para aqueles que pedem. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se algum de vós necessita de sabedoria, creio que, no meu caso, não existe qualquer si nesse assunto, pois estou certo de que realmente necessito de sabedoria. O que eu sei? Como posso dirigir o meu próprio caminho? Como posso orientar outras pessoas? Senhor, eu sou um grande tolo e não tenho sabedoria alguma. Tu disseste, peça a Deus. Senhor, agora eu te peço. Eis-me aqui aos teus pés e suplico que me dês a sabedoria celestial para que as perplexidades e simplicidades deste dia. Pois sei que poderei cometer estupidez, mesmo que nos assuntos mais simples, a menos que tu me guardes do engano. Eu te agradeço porque pedir é tudo o que eu preciso fazer. Que graça maravilhosa é de tua parte. Tenho apenas de orar com fé e me darás sabedoria. Neste versículo, tu me prometes uma educação liberal, sem tutores irados e instrutores rabugentos. O Senhor também a outorgará, sem qualquer custo, a um tolo que carece de sabedoria. Ó Senhor, eu te agradeço por essa afirmativa evidente e significativa. Ser-lhe-á concedida. Eu creio nisso. Neste dia, o Senhor fará seu filho conhecer a sabedoria que os naturalmente espertos nunca compreendem. Tu me guiarás com teu conselho e, depois, me receberás na glória. O Senhor, eu te agradeço.